Esta é uma homenagem ao Grupo Molejo Ao Grande Branca de Neve Vamos nessa! Esta é uma história de uma garota nova Que sem nada na cabeça, quanto mais é sua cachola E anda dizendo por aí, eu sou a tal Tem um pensamento verde, seu presente não dá futuro Seu papo é furado, seus amigos são grilados Mas assim mesmo ela afirma, eu sou a tal Menina louca Esta é uma história de uma garota nova Que sem nada na cabeça, quanto mais é sua cachola E anda dizendo por aí, eu sou a tal Tem um pensamento verde, seu presente não dá futuro Seu papo é furado, seus amigos são grilados Mas assim mesmo ela afirma, eu sou a tal Deixa pra mim Ela chega com seu andar cansado, desajeitado Querendo saber se alguém a procurou A turma logo responde, ela fica empolgada É, sabe quem perguntou por você? Diz aí, sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém Sabe quem perguntou por você? Mais uma vez Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém Esta é uma história de uma garota nova Que tem na cabeça, que tem na cabeça, cachola Anda dizendo por aí, eu sou a tal Tal, 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 rota tal Que tem na cabeça, que tem na cabeça, cachola Seu papo é curado, seus amigos são milagres Mas assim mesmo ela afirma, eu sou a tal Menina louca Essa é uma história de uma garota nova Que tem na cabeça, que tem na cabeça, cachola Anda dizendo por aí, eu sou a tal Tal, 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 rota tal Que tem na cabeça, que tem na cabeça, cachola Seu papo é curado, seus amigos são milagres Mas assim mesmo ela afirma, eu sou a tal Vou chegar Ela chega com seu andar cansado, desajeitado Querendo saber se alguém a procurou A turma logo responde, ela fica empolgada É, sabe quem perguntou por você? Yeah, yeah Sabe quem perguntou por você? Diz aí Sabe quem perguntou por você? Ninguém Sabe quem perguntou por você? Mais uma vez Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém E sabe Sabe quem perguntou por você? Vamos molejar Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém O que é isso?